Olá, queridos! Cheguei! Tudo em ordem? Segura aí, pega o caderno, que o assunto hoje é palpitante. Vamos falar de algo que está presente no nosso cotidiano e que nós não temos como resolver a não ser com conhecimentos prévios. E para isso, está aqui com a Conexão Escolar o professor Sérgio Mala. Esse que vos fala. Tudo tranquilo com vocês? Acredito que sim! Estamos saindo vitoriosos, estamos lutando e estamos ganhando uma guerra. Esperando vacina ou um tratamento seguro e eficaz para que a gente possa retornar à nossa vida. É interessante vocês que estão saindo do ensino fundamental têm algumas percepções. No feriado de 7 de setembro, a população brasileira gritou independência ou morte ao coronavírus. Independência ou morte. Foi tanta aglomeração, tanto descasos com as regras de segurança, com o isolamento mesmo, você indo para locais públicos, que daqui a 15, 21 dias, que é um tempo médio onde você vai conseguir alferir. Porque veja, há um tempo de 4 dias, janela imunológica, aparecer o vírus. Depois, depois há uma parte sintomática, que vai durar mais uns 14 dias, duas semanas, e aí a curou a morte. É assim, é fácil, né? E aí as pessoas, entendemos, 5 meses, trancada, mas foram assim de rebanho. Uhul, né? E estou torcendo, torcendo muito que não haja o que nós esperamos enquanto ciência. Ou seja, o aumento exagerado no número de casos, no que nós chamamos de segunda onda. Porque tudo que vocês observarem nos noticiários sobre essa pandemia, em termos de internação, é produto de 14 dias passados. Entende? Então vamos lá, galera, falar de uma outra coisa interessante, que é justamente as relações observadas entre natureza e sociedade. Ensino Fundamental 09, a competência 13, etapa 10, objetivo. Propor iniciativas individuais ou coletivas para a solução de problemas da cidade ou comunidade, com base na análise do consumo consciente. Essa é muito importante. Dá uma olhadinha. Assim caminha a humanidade. Olha só, aqui que a gente faz uma alusão a um pré-histórico assando o planeta. Está vendo? Uma fogueirinha e o bicho está assando o planeta. Desde que o homem ganhou um status de raciocinar, ele começou a degradar o planeta. A degradação do planeta não vem de agora. Agora, ao longo do tempo, os vários grupos de hominídeos que migraram da África, o homem tem a origem africana, para a Europa, se separaram e sofreram as ações tanto dos outros animais como também das doenças. E por que nós sobrevivemos? E por que nós sobrevivemos? Primeiro, nós, como todos os organismos, temos as nossas diferenças que nos tornam imunes a algumas determinadas situações. Ok? Então, não é todo vírus que vai ter o mesmo processo dentro de nós. Vocês conseguem observar isso. Tem pessoas com a Covid que não teve sintomas. Como o nosso amigo, o cinegrafista Walter, que não teve sintomatologia. Está na quarentena por responsabilidade social. Não aconteceu nada com ele. Provavelmente a carga viral deve ser baixa, mas se deu positivo, é necessário que a gente tenha esse cuidado. Porém, em outras pessoas, é muito agressivo. A mesma coisa aconteceu com humanos. Então, de lá para cá, quando nós adquirimos essa inteligência, a capacidade de transformar os materiais e fazer utensílios e objetos, os outros animais viraram fichinha. O animal mais feroz do planeta é o ser humano. Nós temos todos os predadores. Se nós vivêssemos em floresta, nós não somos um predador de topo. Sabia disso? Mas a gente pode matar quem quiser, professor. Matar. A gente não come determinadas espécies, mas aquelas espécies comem a gente. É importante que você saiba disso. Nós estamos em um nível ecológico intermediário. E aí o homem vem agredindo o planeta, assando, fritando. Até quando o planeta vai poder resistir? Essa é a mensagem da aula, pessoal. Criar essa consciência em todos nós. Em todos nós. Vamos falar primeiro do aquecimento global. E aí o aumento da temperatura média da Terra, principalmente na atmosfera e nos oceanos, provocando alterações no clima em escala mundial. Aqui eu faço um apelo. Salve o planeta. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito bastante interessante, que é benéfico. Onde você tem um planeta, onde você tem gases do efeito estufa, onde a energia luminosa passa, mais a energia em forma de calor, que é o infravermelho, não consegue sair dessa esfera, aquecer no nosso planeta. Efeito estufa é um efeito estufa. Efeito estufa é algo ruim, professor? Enchente no Nordeste, coisas atípicas. Meses que era quente e muito frio, meses que era frio e muito quente, quebra de safra, diminuição de pasto, aumento de preço, morte. É isso que nós queremos deixar com essa mensagem. Não é uma mensagem terrorista. Não quero colocar terror. Quero apenas dizer que nós somos produtos das nossas ações. As ações que nós exercemos, nós temos que pagar por elas. E aí, se você não tem uma consciência estabelecida, um dia a conta chega. E não demora muito não, tá? Não demora muito não. Beleza? Para você ver como é que é interessante. Houve uma queda mundial na safra de arroz. Para a aula ser bem atual. Quanto é que está o preço de arroz? Exorbitante, né? Os memes, as brincadeiras todas. Mas o governo vai liberar o imposto. Meu amigo, não tem. Não tem arroz para ser vendido. Então, tanto faz o governo cobrar ou não cobrar imposto. Eu não tenho. Então, esse preço vai se manter alto. A não ser que o governo pague para os produtores ou as cooperativas que ainda tem esse produto liberar para nós. Tudo isso, resultado, não é da pandemia, mas está associado às mudanças climáticas. O efeito estufa é o processo no qual a luz solar atravessa a atmosfera, atingue a superfície do planeta, aquece a gente. Parte desse calor fica preso na atmosfera, aquecendo e parte escapa para o espaço. É esse aquecimento que é bom, faz as temperaturas não caírem muito, mas a intensificação que é ruim. O efeito estufa é ruim? Preste atenção. O efeito estufa não é ruim, ele ajuda a aquecer a terra. Seu efeito estufa, a temperatura média passaria de 15 graus para menos 18. E, gente, menos 18 graus, cara, frio demais, pinguim ia usar casaco, meu amigo, temperaturas antárticas. Se nós não tivéssemos o efeito estufa, estaríamos no processo de glaciação, beleza? O problema é a intensificação do efeito estufa com aumento de CO2. Então, gente, qual é a nossa proposta? Nós temos a proposta dos três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir significa diminuir o consumo. Reutilizar é usar um mesmo produto, uma mesma embalagem, mais de uma vez. E reciclar, ou seja, separar aquilo que pode voltar para que a gente possa reaproveitar, sem ter que ir na natureza e retirar o produto in natura de lá. Derrubando as matas, provocando queimadas. Por quê? Porque, gente, preste atenção. No Brasil, nós temos mais gado, cabeça de gado, do que gente. Sabia disso? É sim, mais gado do que gente. E aquelas áreas do cerrado que ela tem uma vegetação típica, ela está sendo queimada. Normalmente o cerrado tem que queimar. Ou ele incendeia ou ele não tem nova safra. Isso são queimadas naturais. Aí o homem, muito mala ao contrário, muito quevedão da vida. É, quevedão é um mala que tem mais mala do que mala. O que é que ela faz? Toca fogo e aí muda o terreno e coloca pasto. Quevedo é fazendeiro. Ele está preocupado nas cabeças do gado. Está preocupado com paisagem de cerrado, não. Não é verdade? Mas aí o que é que ele faz? O gado come aquele capim, solta pum, arrota na ruminação, joga gás metano para intensificar o efeito estufa. É isso que o homem não percebe. Ele ganha no individual, ele fica mais rico e o prejuízo é dividido com todos. O prejuízo é coletivo. Aqui eu tenho um desenho que quer mostrar os pulmões feitos de árvores. Está vendo? Quer continuar a respirar? Começa a preservar. Não está lindo esse slide? Lindo. Eu não cheiro nele. Oh, bebê. Presta atenção. Isso aqui, gente, vocês estão no nono ano. É muita coisa. Vocês já estudaram muito. Então, isso aqui está dizendo que as árvores são os pulmões do mundo. Não são. Se a gente pudesse dizer pulmão, o que é que o pulmão faz? O pulmão, ele pega o gás oxigênio e libera o gás carbônico. O que é que os vegetais fazem? Pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Já está ao contrário. Depois, quando ele chega na idade adulta, tudo o que ele produz ele consome. Certinho? Porém, as algas marinhas, microalgas, aí sim, essas oxigenam o planeta. Mais de 90% do oxigênio do planeta vem delas. Estão ali nos oceanos. E aí, você aquecendo as águas oceânicas, você vai ter uma diminuição nessa produtividade. Sobra para nós de novo. Aqui, eu estou mostrando o processo. Está vendo aqui a árvore? Pega o gás carbônico de cima, a água e os minerais daqui. Pega a energia do sol, libera o oxigênio para nós respirar. Respira, galera! É, é bom demais, né? Quando o oxigênio entra, alivia a cabeça. Parece afirmar e é uma coisa boa. Agora, vamos dar uma olhada na confusão que se faz entre meio ambiente e natureza. Eu não vou citar todos os aspectos, mas dá para observar. Meio ambiente são coisas vivas e não vivas no planeta, no planeta Terra, que podem ser alteradas. Então, o meio ambiente é aquilo onde você, o homem, chega e altera. Planta, abre uma estrada, constrói um açude. Isso é o que eu chamo de meio ambiente. Já a natureza é tudo que foi criado e constituído de maneira natural. Eu acho que isso é básico, né? O que é natureza? Então, professor, natureza é tudo que for natural. Algo que é intocado. As neves do que limanjaram. As neves dos Alpes suíços. Agora, quando eu tenho Aspen, que é uma montanha que é lá dos Estados Unidos, que é uma estação de esqui, que o homem, nas encostas, coloca ao hotel, aí vira o quê? Vira o meio ambiente. E o ambiente só é o lugar onde você se relaciona. Então, o meio ambiente poderia ser todo esse grande estúdio aqui. Vocês não estão vendo, galera, mas aqui é fantástico. Tem um auditório aqui atrás, tem 12 andares, 22 câmeras, e aí só pessoas fantásticas. Esse aqui é o meio ambiente. Agora, todo o complexo onde nós estamos seria o meio ambiente. E a natureza? A natureza aqui não existe. Assim a minha natureza não aguenta mais. Gente, a gente modificou esse ambiente. Mas se você for lá para a banda ali, Jacumã, você ainda tem espaços que, desde que o mundo é mundo, o homem ainda não foi lá mexer. Vai mexer um dia, mas não foi ainda. Vamos ver outro aspecto. É modificado pela ação dos seres viventes no planeta, o meio ambiente. Cidades podem ser consideradas como meio ambiente, assim como florestas, pantanais, etc. Engloba todos os seres vivos e objetos pertencentes no planeta Terra. É constantemente alterado pela ação do homem. É o meio de onde seres vivos e não vivos habitam, seja ele da natureza ou construído pelo homem. Animais, solo, rocha, vegetação, fenômenos naturais. Agora, dá uma olhada lá de cá. Tudo que foi criado e constituído de bandeira natural, a essência da sua biologia não pode ser alterada pelo homem. Ah, que massa! Nada que foi construído pelo ser humano é considerado natureza. Ah, Mala, que quadro lindo! Uma natureza morta. É, não morta, está certo. Natureza viva não. O homem não faz nada para a natureza. O homem é danado. Seres humanos são considerados parte da natureza. Eu sou parte da natureza, sou filho de Deus. Tu também! Tu também! Não é? Somos parte da natureza. Aí, a partir do momento que eu modifico, aquilo deve ser natureza. É fogo. Esse homem foi danado. Deus acertou... A gente escolhe as boas coisas. Pode ser denegrida e destruída pelo homem. Tudo que é desenvolvido sem interferência, tendo somente a ajuda de fenômenos naturais. Lindo, né? Pode ou não estar presente em um meio ambiente. Aqui, como eu falei, lembra do estúdio? Já foi embora a natureza. Animais, plantas, montanhas, rios... Isso é muito lindo, gente. Então, entendo o que é natureza, entendo o que é meio ambiente. De onde vem a matéria-prima para o desenvolvimento e fabricação de objetos variados? Todos nós queremos ter uma camisa legalzinha, né? Camisa Nike, né? Camisa lá do Paris Saint-Germain, Neymar Júnior. Uhul! Tá, né? Aquele negócio. É, né? Aquelas besteiras. Rui o vento. Cristiano Ronaldo. Bom, pra isso, gente, onde é que vem? Vem das extrações, ó. Ó, os móveis, as casas de madeira. Onde o cara faz uma casa de madeira aqui. Não tem muito sentido. Caríssimo essa madeira, né? E foi retirada de onde? De florestas seculares. Tinha mais de 100 anos. Aí eu derrubei ali, comprei um dinheiro bem caro mesmo, pra fazer uma casa. Para onde vai? E o que é feito com toda a matéria-prima retirada na natureza? Olha só, gente. A indústria usando a matéria-prima, olha só, para produzir o que vai ser vendido nos centros de comércio. E olha o que é vendido nos centros de comércio, gente. Gente, olha o iPhone, meu Deus doido pra comprar um. E a televisão? Leva um de plasma, LCD. Pô, sou amigo de tubo de imagem. Eu ligo de meio dia pra assistir só as aulas às quatro da tarde. Não tem problema, meu amigo. O que você tem que ter é a minha presença aí. Eu tô aí? Ah, então eu tô tranquilo, né? E aí, se achar esteticamente ou algo que vamos falar sobre isso, você compra. Ó, super carrão, né? Pronto, eu tenho um fusquinha, tá? Ele me leva pra todo canto. Eu só arrumo um namorado. Se eu tivesse uma bicha dessa aqui, eu arrumava um bocado. Uhul, parou na praia, o povo entra, né? E isso tem uma verdade implícita aí. Verdade cultural consumista. Dá uma olhada. A igualdade na condição, aquisição dos bens produzidos? Não. Ó, casas luxuosas. Olha a coisa ali. Uma piscina dentro da casa. Carra de tape, barraco na favela. Tem alguma coisa errada, gente, né? Ó, consumo exagerado de poucos. Olha que tanto dinheiro, ó. Olha o que a galera consome assim. Mas poucos fazem isso. E muitos consomem muito pouco. Há muita injustiça na divisão dos bens produzidos. Os poucos ricos consomem muito e os muito pobres. Consomem pouco. Tem muita coisa errada aí. Olha o emoji, 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 ó. Aí diz, como todos os consumos, o que é feito com o lixo que sobra? Isso gera lixo. Aí tem, ó, evite o desperdício, não jogue luz para cima, né? Aí aqui o esgoto, aqui, ó, desperdício, poluição, irracionalidade, que envergonha e causa gravidão na natureza. Aqui, uma poluição de rio. E aí tem o tal do consumismo, por isso que se gera lixo. O consumismo, pessoal, significa dizer, o consumismo é, então, um consumo irracional, impossível e perigoso, discriminado sem olhar as consequências baseadas em valores materiais e na ostentação. Porque você acredita que se você tirar um reloginho desse aqui, relógio de treino e tal, né? Pebinha mesmo aqui, tá? E colocar aqui um Rolex, aí as pessoas vão dizer, eita, esse cara é bom, esse cara é interessante. Gente, se eu não soubesse falar do que eu estou falando, eu podia vir aqui vestido a ouro, com a estrada de shiryu, aquele samurai lá, uhuuu, vocês dizem, esse menino aí é bonitinho, é engraçado, é novinho, é todo cheio, mas não ensina nada. Ele não tem conhecimento do assunto. Então, gente, não é o ter, é o ser. É difícil vocês entenderem nesse momento. Eu também, nessa época, eu era meio aperreado. Mas vamos ver aqui, ó. Obsolescência perceptiva. Um bom exemplo do cotidiano é o modo como o salto das mulheres, que de um ano passam de fino para grosso e do outro ano passam de grosso para fino. É mais ou menos assim. Minha amiga, ai, que salto cafona. É grosso o seu salto. O salto agora é fino. Ah, é? Aí você se lasca o torinho, vai lá na sapataria, compra em dez prestações, aí bota o sapato fino. Você comprou em outubro, quando chega em janeiro a moda muda. Aí volta a ser salto grosso, só que você deu uma prima no seu salto. Ai, meu Deus, para que eu dei? Aí vai, sai, compra mais em dez prestações. Essa é a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada, a indústria estimula a troca de produtos tecnológicos cada vez mais rápido. Caramba, velho, olha. Meu celular, tal. Esse seu celular, mala, fantástico. Tem uma maçã, foi eu que botei, não tem não, tá? Isso aqui é um perninho, mas eu inventei. Mas agora o teu é peba, porque o da minha mãe tem assim, é assim para baixo, ó. É mais rico. E o do meu pai tem quatro câmeras, ó. Aí sim, se você for feio, velho, você pode tirar foto, ó, profissional, você continua feio, tá? Então o que é que a galera faz? Isso estimula a gente a trocar de aparelho. De ano em ano se coloca o teu aparelho. Lembra que a Apple só fazia iPhone 2, aí passou um bocado de tempo. iPhone 3 passou um bocado de tempo, aí 4, aí o 5, aí depois deu a doença. Vai sair agora o 12, tá? E quem não tiver o 12 é pobre, tá lascado. Apesar de tudo, existe solução e a solução está em nós, né? Reciclagem está na hora da consciência, desenvolvimento justo e sugestável. Alimente essa ideia! Espero que tenha ficado um pouquinho dessa aula no subconsciente de vocês. Passem a ser um ser ecológico. Esse planeta é a casa de vocês. E vocês têm muito tempo para viver nele. Tá bom? Um abraço do professor Sérgio Mala. Um abraço para a galera do Castro Alves. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!